Bem-vindos a mais uma sessão em cultura e comunicação. Anteriormente, estávamos falando sobre o que significa ser um servo. Jesus Cristo veio para este mundo para buscar e servir. Por isso, se queremos ser como Jesus, se queremos servir pessoas, servir a Deus, servir a humanidade, devemos antes compreender o que significa ser um servo. Ainda na sessão anterior, chegamos à conclusão de que ser um servo é algo que leva tempo. Isso não acontece automaticamente só porque nos apresentamos como servos. Nos tornamos servos quando outros ao nosso redor começam a nos enxergar como pessoas que realmente estão lá para servi-las. Por isso, devemos entender que o serviço ou a servidão é uma peregrinagem, uma jornada. A questão seguinte é, como é essa jornada? À medida que eu viajava por diferentes países ao redor do mundo, eu costumava perguntar o que significa servir para a sua cultura, para a sua família, para a sua comunidade. Eles me deram centenas e centenas de respostas. Essas respostas foram divididas nas categorias que vocês veem aqui na tela. Se tornou evidente que uma das principais características do servo é receber o próximo em sua presença. Bem lógico, não é mesmo? Você encontra uma pessoa, ela sorri para você, te convida para algo, chama para tomar uma xícara de chá ou café, com o tempo talvez ela te convide para sua casa, você se sente bem-vindo, há um senso de aceitação presente. E mais do que isso, nessa atmosfera você se sente surpreendentemente relaxado. Você se sente emocionalmente seguro. É um lugar onde você se sente muito bem. Isso é a abertura. A habilidade de receber pessoas em sua presença e fazer com que elas se sintam seguras. Ontem vimos também o conceito de aceitação, que talvez seja melhor compreendida se refletirmos sobre a ideia ou o conceito de rejeição. Algumas de nossas memórias mais dolorosas vem de quando fomos rejeitados por pessoas com as quais nos importamos, familiares, amigos e etc. Então aceitação seria a capacidade de comunicar que você valoriza a relação. Você tem o outro em autoestima. Você atribui a ele honra e valor. Vimos também que a razão para agirmos dessa forma é que todo o ser humano foi criado de acordo com a imagem de Deus. Todo o contato humano, qualquer interação que temos com outras pessoas, ou as deixa mais próximas do horror e corrupção eternos, de acordo com Clive Lewis, ou as deixa mais próximas da glória e do esplendor eternos. Por isso, o nosso desejo é ser o tipo de indivíduo que estimula o desenvolvimento da imagem de Deus, o tipo de pessoa que ampara o próximo, que o edifica, que os deixa mais próximos da semelhança divina. Já hoje falaremos sobre confiança. Confiança, de acordo com a definição que eu tenho aqui, baseada na opinião de diferentes pessoas ao redor do mundo, é a habilidade de gerar segurança no relacionamento. Um pequeno comentário. A palavra confiança e a palavra segurança são muito próximas. Eu confio que você não me machucará. Você está seguro de que eu não vou te machucar, física ou emocionalmente. Então, confiança é um nível de segurança que nós dois queremos proteger. Proteger o próximo e seus interesses, ter certeza de que tudo ficará bem com ele. Confiança é a habilidade de gerar segurança no relacionamento, de forma que ambas as partes acreditam que o outro não o prejudicará intencionalmente, mas sim agirá de acordo com o seu bem-estar. E existem aqui também certos conceitos bíblicos, como o conceito de comunidade, o conceito de irmandade, de perdão e reconciliação. Então, falaremos sobre as habilidades necessárias mais tarde. Eu creio que uma das habilidades mais importantes que alguém me ensinou em minha vida, se eu não me engano cerca de 40 anos atrás, é a habilidade de fazer uma pergunta. A pergunta é a seguinte. O que eu estou fazendo, o que eu estou pensando ou falando, gerará confiança entre eu e meu próximo ou quebrará confiança? Toda vez que algo importante acontece, sempre que um relacionamento começa ou está nos estádios iniciais, é muito importante sempre fazer essa pergunta de confiança para si mesmo. O que eu estou fazendo, pensando ou dizendo, gerará confiança ou a quebrará? Eu devo também ir além e perguntar se isso gerará ou quebrará a confiança do meu próximo. Porque confiança também é definida pela cultura. Por exemplo, quando o macaco tirou o peixe da água, ele acreditava que isso era um ato de confiança. O peixe estava querendo sair da água. Ele gostaria de ser colocado em terra seca. O peixe agora deveria ter uma opinião bem melhor sobre o macaco, por ele tê-lo tirado da água. O que o macaco não percebeu é que isso prejudicaria o peixe. Então, em inocência, o macaco acreditava que isso iria gerar confiança, mas acabou a quebrando. Por isso, confiança deve ser definida de acordo com o contexto do outro. Quando eu dei de presente para minha esposa pneus de neve, creio que vocês se lembrem dessa história, eu me perguntei a questão, o que geraria confiança? Mas então eu a respondi de acordo com o meu quadro de referências, o que não gerou confiança nenhuma. As lágrimas que eu acreditava serem lágrimas de alegria eram, na verdade, de decepção. E é claro, ela estava em seu direito. Eu falhei em perguntar essa questão. O que geraria confiança com a minha esposa? O que geraria com o meu marido? Com o meu filho? Com o meu chefe no trabalho? Ou com o meu colega de quarto? O que geraria confiança dos nossos vizinhos, se queremos ser amigos deles? Ao fazer isso, devemos nos perguntar a questão de confiança e tentar responder do ponto de vista deles. O que geraria sua confiança? Mas mesmo essa questão básica de confiança às vezes nos põe em situações complicadas. Eu me lembro, por exemplo, de uma conferência que eu participei na cidade de Cuebla, no México. Um pequeno vilarejo muito agradável, situado entre as montanhas e as colinas do centro do país. Especialmente durante o dia, o clima era muito confortável. Eu tinha acabado de falar sobre confiança durante a conferência. E após isso, estava aproveitando o dia, sentado, descansando nas colinas, olhando para as montanhas. E então, certos jovens, de idade universitária, vieram e sentaram-se perto de mim. Eu perguntei a um deles, como vai? Ele disse, muito bem, eu gosto daqui. Após isso, houve um silêncio, pois eu achava que ele deveria dizer algo. E ele disse, eu estou interessado no que você disse sobre confiança. Verdade? E o que você pensa a respeito? Bem, disse ele, eu percebi que em cerca de três ou quatro meses eu terminarei minha universidade. e eu notei que eu nunca realmente conheci o meu pai. Nós moramos na mesma casa e cumprimentamos um ao outro várias vezes durante o dia, mas nós nunca realmente conversamos. Meu pai é quieto. Ele não é uma pessoa má. Ele é uma pessoa muito boa, na verdade. Mas ele é muito quieto. Por isso, nunca tivemos uma conversa mais profunda. E agora eu percebo que em breve eu me formarei e sairei de casa e eu nunca conheci o meu pai. Eu nem sei como falar com o meu pai, mas eu gostaria muito de começar uma boa conversa com ele. Em outras palavras, como eu faço para gerar confiança com o meu pai, de forma que conversemos sobre coisas sérias, coisas que devem estar presentes na relação pai e filho. Eu perguntei a ele, o que você acha que geraria confiança com o seu pai? Que talvez abra a porta para o diálogo. E embora ele fosse um rapaz muito inteligente, ele não pôde pensar em nada. Então eu dei algumas dicas. Eu perguntei, o que o seu pai gosta de fazer? O que ele faz no tempo livre? Ele disse, ele gosta de ficar sozinho. Ele vai para uma sala e trabalha com madeira. Ele ama a carpintaria. Eu disse, muito bem. Você vê aqui alguma madeira que você goste? Sim, ele disse, eu pensei em procurar madeira, pois eu sei que meu pai gostaria muito. Eu estive até procurando e encontrei uns tipos muito bons de madeira que estão em todo lugar por aqui. Eu também, na minha infância, aprendi a gostar de madeira por causa do meu avô que trabalhava com isso. Eu sei apreciar um carvalho, uma castanheira ou outra madeira de qualidade. Por isso tudo eu sabia do que ele estava falando. Eu disse, e se você trouxesse de presente um bom pedaço de madeira de lei, que seu pai pudesse usar talvez como uma peça central de alguma obra em que ele esteja trabalhando devido à qualidade da peça, se você trouxesse um presente assim, como ele iria interpretar isso? Eu acho que ele gostaria. Ele ficaria muito feliz e encontraria um lugar perfeito para ela. Talvez até mesmo ele a usasse para fazer um presente para mim quando eu me formar, como uma forma de agradecer. Ele ficaria muito feliz. Essa foi a última vez que eu os vi, por isso eu não sei como essa história termina. Quais são as coisas que nós podemos fazer para alcançar o próximo no quadro de referências dele? De forma que ele fique tocado. Que ele diga, o que você fez por mim foi maravilhoso. Isso significa muito para mim. Obrigado. Algo que realmente fortaleça as relações. Confiança é determinada pela cultura. Não apenas pela família, pela cultura também. Outro exemplo. Existe um certo escritor chamado Tim Stafford. Ele estava morando com a sua esposa em Nairobi, no Quênia, por alguns anos, devido a uma tarefa de curto prazo na área de jornalismo. Ele conheceu um amigo por lá e pensou que seria muito bom se ele e sua esposa e esse outro casal pudessem ser amigos entre si, essas duas famílias. E ele começou a agir nesse sentido. Para isso, ele convidou seu amigo Kenyan e sua esposa, esse casal, para a sua casa. Ele disse, queremos convidar vocês para a sexta-noite, umas sete horas. Estamos planejando um churrasco em nossa casa e ficaríamos felizes se vocês viessem. Seria uma boa oportunidade de passar um tempo juntos, conversar um pouco. E assim eles combinaram os detalhes. Chegando o dia, esse casal Kenyan veio. Eles se divertiram bastante, passaram esse tempo juntos, depois foram embora e ambos os casais estavam felizes. Na cultura americana, se eu valorizo essa amizade, em uma semana mais ou menos eu devo convidar o outro casal para a minha casa em resposta. Duas semanas se passam, três semanas e nada. Talvez nós devamos demonstrar mais amizade para que eles comecem a mostrar de volta. Então eles convidaram essa família Kenyana novamente. Foi uma noite muito agradável. Eles conversaram bastante, riram bastante, se divertiram. Os Kenyanos foram embora, se passou uma semana, duas semanas, quatro e nenhum convite. O casal americano concluiu que o casal Kenyano não queria a amizade deles. Os Kenyanos, por outro lado, queriam muito ser amigos deles, mas ao mesmo tempo concluíram que o casal americano não deseja sua amizade. Ambos os lados buscavam a mesma coisa, mas ambos concluíram que o outro não estava interessado. Como resolver esse problema? O que vocês acham que aconteceu aqui? Alguém pode explicar? Outro problema cultural. Mas devemos interpretar isso e entender o que está acontecendo. De outra forma, faremos suposições e conclusões erradas. É muito fácil julgar o próximo. Se eles não estão interessados em nossa amizade, tudo bem, deixa para lá. Larissa, você tem um palpite? Sim, eu tenho uma versão para essa história. Eu suponho que esse casal Kenyano deva ter uma casa um pouco pior. Talvez o apartamento deles não seja tão bonito quanto o dos americanos, por exemplo. Talvez eles se envergonhem de convidar os americanos para não perder face diante deles. Talvez eles apenas não quisessem se expor com seu apartamento que não é tão confortável ou tão luxuoso. Isso talvez explique por que eles não retribuíram o convite aos americanos. Essa explicação é muito boa. Mas por que eles concluíram que os americanos não queriam ser amigos deles? Sim, isso não responde a todas as questões. Especialmente considerando que em ambas as visitas eles se relacionaram normalmente. Eu gostaria de começar pela sua hipótese, porque ela realmente é muito boa. Muitas vezes os americanos conseguem entreter em um nível que a população local não consegue reproduzir. Por isso eles se envergonham e não sabem o que fazer. Então essa hipótese é boa, mas ela não explica a nossa situação específica. Ainda assim ele explica muitas outras situações. Nesse caso, o Quênia veio de uma história colonialista. Os britânicos reinaram no Quênia por muitos anos. E quando a Inglaterra reinava lá, os britânicos duas ou três vezes ao ano costumavam convidar os seus empregados quênianos ou as famílias das comunidades onde eles moravam para uma noite agradável juntos. Mas os quênianos sabiam que os britânicos faziam isso apenas por gentileza e não queriam amizade realmente. Eles queriam apenas mostrar que eles eram pessoas boas. Vamos passar um tempo juntos, nos divertir, mas não pense que seremos amigos. Por causa disso, os quênianos tinham em mente que se temos que marcar um lugar, uma hora, o que vamos comer e o que vamos fazer, essa é uma situação meramente formal. Não é amizade verdadeira. Então, ao receber o convite, esse casal quêniano pensou que eles eram como os britânicos, que estão convidando apenas por gentileza, mas não para ser amigos. Se você quer fazer amigos no Quênia, você não marca um horário, um lugar, planeja os detalhes e organiza tudo com antecedência. Você simplesmente aparece. O mesmo vale para a Zâmbia. Nesse país africano, eles, os zambianos, simplesmente apareciam na casa dos missionários. Isso geralmente após o término do trabalho, ou seja, na hora do jantar, de noite. Então, a caminho de casa, eles simplesmente apareciam para conversar. Se os convidassem para jantar, melhor ainda. Até porque é impossível ir a qualquer lugar na África e não ser convidado para comer. Isso nunca acontece. Às vezes, eles têm que sair, capturar a galinha, abatê-la, depená-la, cozinhá-la, e tudo isso enquanto você espera. Porque eles têm que te alimentar. Isso é parte da amizade. Então, um quêniano vem e bate na porta. Como era após o trabalho e na hora do jantar, e também por ele não ter avisado que viria, o missionário imaginou que ele estava precisando de algo. Ele sai e pergunta ao zambiano, em que eu posso ajudar? Ele respondeu, eu não sei, eu apenas estava por perto e decidi passar para dizer um oi, perguntar se estava tudo bem. Ah, sim, aqui está tudo bem, obrigado pela preocupação, diz o missionário, e fecha a porta. Vemos que o zambiano estava tentando ser amigável, e o missionário, de acordo com os padrões africanos, agiu de forma rude. E agora, a porta para a amizade está fechada. Quando contávamos essa história no Zâmbia, eu e a Muriel pudemos perceber como pessoas, por todo o auditório, de repente perceberam que elas estavam mal interpretando o outro grupo. Agora elas sabem como interpretar. Nos Estados Unidos, você não aparece na casa dos outros sem ligar antes. isso é falta de educação. Nós perguntamos, eu posso passar na sua casa? Nesse caso, o anfitrião tem mais tempo de se preparar para nos receber, talvez até mesmo cozinhar mais comida, se esse for o caso. Para os africanos, não importa. Eles podem até mesmo ficar com fome, mas você vai ser bem alimentado. Nós não costumamos pensar dessa forma. Como construímos confiança é determinado pela cultura. Por isso devemos sempre perguntar, o que edificará a confiança com essa pessoa no contexto dela? Outra observação importante é que confiança é muito frágil. Ela se quebra facilmente. de forma que após bater na porta duas ou três vezes e não ser convidado para entrar, ou passando a tarde juntos, mas dessa maneira formal e não da maneira correta, as pessoas chegam à conclusão de que não há confiança aqui, não há relacionamento, não há potencial para amizade. Confiança é algo muito frágil. E é por isso que temos o conceito de perdão. Quando quebramos a confiança do outro, nós dizemos, Me desculpe, eu acreditava estar agindo de forma correta. Eu tinha boas intenções, mas eu agi como um macaco. Mas nós podemos começar de novo, do zero, pois não estávamos bem informados e não sabíamos dessas coisas. Nós cometemos erros ao agir da forma que agimos em nosso país. Por isso, vamos começar de novo. Essa ideia de pedir perdão, de dizer, me desculpe, a culpa foi minha, faremos da forma correta da próxima vez. Esse conceito todo funciona. Eu pude ver que a maioria das pessoas do mundo estão dispostas a perdoar. Elas querem amizade o tanto quanto nós queremos. Elas não querem tensão, elas não querem ansiedade, não querem conflitos ou alienação, mas sim valorizam a paz de uma boa amizade. Gostou do projeto? Considera nossos vídeos úteis e relevantes? Então nos ajude a torná-lo ainda melhor. Ore por nós. Contribua com a TV Seminary. Para mais informações, visite tvseminary.com Agora, eu gostaria de lhes mostrar algumas coisas. Snoopy deseja gerar confiança com o gato que mora ao lado. Essa é a tentativa dele nesse aspecto. O que aconteceria se eu fizeste amizade com este gato estúpido que mora aqui do lado? Talvez eu possa demonstrar a minha boa vontade estendendo minha pata em amizade. Então ele decide que irá fazer isso e veste sua luva de hockey. Então ele estende sua pata de amizade para seu vizinho, o gato. Na história do Snoopy, você nunca vê o gato. Você vê apenas os efeitos do gato. Então nós não veremos o gato aqui, mas ele está estendendo sua pata. Mas o que vocês podem dizer sobre o Snoopy? Quais observações vocês podem fazer sobre ele? Logo de início, a opinião dele é que o gato é estúpido. Se essa é a opinião que eu tenho do meu vizinho desde o início, isso certamente influenciará minhas ações em relação a ele. E se o gato é estúpido, você tem nos planos, por exemplo, a luva para proteção. Exatamente. Sua estratégia parte do ponto de que seu vizinho é estúpido. Todos temos nossas opiniões sobre outras pessoas ou outros grupos de pessoas. Muitas vezes isso é inconsciente. No caso de Snoopy, Charles Schultz, que a propósito é um cristão evangélico, nos conta o que se passa na mente de Snoopy. Mas para a maior parte de nós, isso ocorre a um nível subconsciente. Quando eu estava conduzindo meus workshops e conferências em universidades russas, uma das coisas que descobrimos ao fim da conferência, durante o banquete que tivemos no final da programação, é que os russos viviam em medo constante que os americanos os bombardeassem ou invadissem. Por outro lado, também nós, nos Estados Unidos, vivíamos com medo de que os russos fossem nos atacar com mísseis e nos destruir. Ambos tínhamos opiniões sobre o outro. Já essas opiniões eram provavelmente causadas pelos jornais e pelo que ouvíamos dos nossos governantes. Ou seja, vivíamos com medo um do outro. Mas nessas conferências descobrimos que, na verdade, somos muito parecidos. Somos muito humanos. Queremos apenas paz. Queremos estar com nossas famílias, criar nossos filhos, ver nossos netos. Mas, ao mesmo tempo, notriamos essa opinião sobre os ursos russos ou os invasores americanos e coisas do tipo. O que tínhamos era um estereótipo sobre como são os russos e que provou ser bem impreciso, como vimos. O que mais podemos dizer sobre o Snoopy nessa história? Me parece que, de certa maneira, Snoopy quer fazer amigos. E isso não é apenas um desejo. Ele realmente começa a agir nesse sentido. Ele decide pôr o seu plano em ação e se prepara para isso, se protege, ajo com cautela. Sim, temos que dar ao Snoopy certo crédito. Ele está tentando fazer a coisa certa. Ele apenas não está fazendo isso de uma maneira muito boa. Há um certo provérbio que já me ajudou muito. Tudo que vale a pena ser feito, vale a pena ser feito mal pela primeira vez. Então, se isso vale a pena ser feito, tente fazer da melhor maneira possível. Mas, mesmo que não dê certo, se vale a pena, você voltará e fará de novo, melhor. Então, Snoopy tem boas intenções, bons motivos. Ele quer fazer amigos, mas o gato é estúpido. Snoopy fica em cima de sua casa. Se vamos ser amigos, será na minha área, no meu território, no meu lugar de segurança. Viram só? Vejamos como as coisas vão. Esses quadrinhos são um especial de feriado. Creio que foi no Natal. Chegou a hora de esquecer nossas desavenças. Chegou a hora de sermos amigos. Aqui estou eu te estendendo a minha mão de amizade. E a luva é destruída pelo gato. É claro, nós não vemos isso, mas vemos os efeitos do gato. O que vocês têm a dizer quanto a isso? Parece que às vezes não é tão fácil assim começar uma amizade. Não é algo que acontece tão logo decidimos. Verdade, há sempre um certo risco quando nos dedicamos a novos relacionamentos. Há sempre esse risco de sofrer, de frustrar-se, decepcionar-se. Progresso quase nunca é em linha reta. Há sempre obstáculos e dificuldades nesse caminho. O que mais vocês têm a dizer? Talvez o gato tenha interpretado a luva de outra forma. Talvez ele tenha visto uma ameaça nela, e por isso ele a rasgou em pedaços. Talvez ele tenha imaginado que Snoopy queria atacá-lo com essa luva. Nesse caso, a reação seria adequada. Uma luva de hockey e amizade andam sempre juntas? Claro que não. E quem conhece o hockey no gelo sabe que é bem o contrário. Então, ao que parece, Snoopy está enviando duas mensagens diferentes aqui. Uma delas é a amizade. Chegou a hora de esquecer nossas desavenças. Já a outra mensagem é, eu não confio em você. E realmente o gato poderia se sentir ameaçado. Então, além das palavras, temos também essa comunicação não verbal ocorrendo simultaneamente. O gato pode ter olhado para a comunicação não verbal e imaginado que essa é a mensagem real de Snoopy. Igor, ao que parece, Snoopy deseja fazer tudo do seu próprio jeito, em seus próprios termos. Ele até mesmo estabelece suas próprias regras. Chegou o feriado. Na minha opinião, esse é o momento perfeito para nos reconciliarmos. Não me importa o que você acha. Ele diz, é hora de esquecer nossas desavenças. Na minha cultura, esse é um tempo perfeito para fazer isso. Eu não sei e não me importa como é na sua cultura. Muito frequentemente vemos essas tentativas de culturas mais fortes de impor suas regras em culturas mais fracas. Muitas observações valiosas. Obrigado. Vocês veem aqui algo que possa sugerir comunicação não verbal? Os braços abertos. Isso é uma mensagem. Mas no ocidente, quando o nariz aponta para cima dessa forma, o que significa? Arrogância. Eu sou o bom aqui. Eu que estou fazendo a coisa certa. Algumas pessoas notaram um sorriso estranho aqui. Talvez Snoop não esteja sendo tão sincero quanto gostaríamos. É difícil interpretar tudo isso. Não queremos entender Snoop errado. Mas vocês estão lendo os não verbais. Isso é algo que todos nós fazemos. Por isso temos que analisar tudo. Talvez Snoop tenha ouvido um sermão sobre amar o próximo e esteja tentando aplicar na prática o que ele ouviu. Em primeiro lugar, ele pensa que deve ser muito eloquente. Por isso começa trabalhando com a sua oratória. Por isso ele quer começar com uma boa ideia, com uma grande mensagem. E ele pensa que a outra pessoa, no caso o gato, vai responder a isso da forma que ele espera. Mas mesmo assim, como acontece muitas vezes conosco, temos boas intenções, preparamos um bom discurso, mas ainda assim a resposta pode ser inesperada. Posso ver que você atribui ao Snoop muitas qualidades. Tudo isso é possível nessa história do Snoop. Acontece que Snoop e o gato têm uma longa história juntos. Se me lembro bem, Snoop já existe há mais de 25 anos. E existem almanacs enormes desses quadrinhos. Há uma história aqui. E todos nós trazemos uma história nessas situações. Quando eu cheguei em Durban, na África do Sul e comecei a dar aulas no colégio, eu não comecei tudo do zero com uma página em branco. Havia outros americanos que tinham lecionado lá antes de mim, e canadenses também. Então, quando eles olhavam para mim, eles me enxergavam à luz da história de todas essas pessoas. Se essas pessoas eram boas, eles dirão, ah, temos mais uma pessoa boa. Se eles deixaram um mau exemplo, uma parte deles, ou a maioria, embora eu creio que esse não tenha sido o caso, os nativos dirão, oh, não, temos mais um americano aqui. Então, nós nunca chegamos a uma nova situação sem uma história. Isso simplesmente não acontece. Nesse caso, o gato não tem como saber o quanto Snoop está realmente comprometido com isso. Se essa paz é a longo prazo, ou se é apenas uma trégua de feriado. Talvez, após alguns dias, Snoop volte a persegui-lo como antes. Talvez seja isso que o gato suspeite. Podemos ver como há muitas nuances simultâneas aqui. Uma simples história em quadrinhos pode ser interpretada por nós de várias formas diferentes, por diferentes ângulos. E se podemos fazer isso aqui, podemos fazer na vida real também. Vamos adiante e vejamos se as coisas ficam melhores ou mais claras. E eis que temos aqui um mediador. Nós falamos sobre o mediador e suas funções ontem, e agora Charles Schultz traz um mediador nessa situação. Seu nome é Linus. Ele diz, ouvi dizer que você tentou fazer amizade com o gato ao lado. Snoop diz, esse gato estúpido. Eu estendi a ele minha mão direita da amizade e ele quase arrancou. Linus diz, talvez você não devesse usar uma luva de hockey. Talvez ele pense que você não confia nele. Eu confio, mas a minha mão não, diz Snoop. Analisemos isso quadro a quadro. O que acontece aqui? Comecemos por ora com o Snoop. Por que ele diz gato estúpido? Nina? Eu penso que ele não gostou do resultado da tentativa. Ele esperava que o gato fosse aceitar a amizade dele. Por isso ele está tão frustrado. Ele se decepcionou e não quer mais fazer nenhuma tentativa de ser amigos. Por causa disso ele chegou a essa conclusão de que o gato é estúpido. Exatamente. Ele começa com a suposição de que o gato é estúpido. E talvez ele tenha certas evidências disso. Mas talvez hajam também evidências de que o gato simplesmente não quer jogar o jogo do Snoop. Assim, quando isso tudo acontece, ele fica ainda mais convencido de que o gato é estúpido. Eu já sabia. Era de se esperar. Nenhum gato racional agiria dessa forma. Então agora ele tem provas. Não é interessante que quando começamos com uma suposição, procuramos por evidências que as confirmem. Ainda que essa evidência seja errônea. Mas agora o Snoop tem essas evidências. Qual é a função do mediador aqui? Isso é muito importante. Pois chegamos aqui a um ponto de crise. Um divisor de águas. Ou não haverá mais esperança. Ou ainda existe uma. Se o mediador puder realizar sua função. O que Linus está fazendo nesse primeiro quadro? O papel de um bom mediador começa sempre assim. O que você pensa, Larissa? O mediador deve ser aquele que tem a cabeça fria, que pode analisar a situação de maneira objetiva e assim enxergar não quem está certo ou errado, mas o contexto geral. Ele deve ser essa pessoa que consegue analisar e encontrar o ponto comum entre as partes, evitando dessa forma o conflito. Sim, é claro. Ele poderia ter se voltado para o Snoop e dizer, você considerava o gato estúpido desde o começo. O que você estava pensando? Você estava de pé no seu telhado com o nariz para cima. Mesmo que seja um feriado, você não tem o direito de decidir pelo outro a hora de fazer as pazes. Ele poderia ter dito tudo isso, mas essas ideias são periféricas. Já o mediador enxerga o âmago da questão. Lembre-se da história de Josué 22 que vimos na sessão anterior. O que significa esse altar? Isso era principal. Quais eram suas intenções? Então ele vai para as intenções e motivos do Snoop, e elas eram boas intenções, intenções maravilhosas, corretas. De repente, vemos que Snoop está deitado. O que isso significa? Pode ser que ele esteja emocionalmente exausto, mas isso também é um sinal que talvez ele tenha desistido. Eu fiz tudo o que pude. O que quer que aconteça agora em diante, a culpa é do gato. Mas reparem também em qual das patas de Snoop estava a luva. E qual pata vemos aqui? E qual é a condição dessa pata? Ela não está machucada, correto? Talvez ele esteja vendo coisas a mais, eu admito. Mas o gato atacou a barreira da confiança, e não a pessoa. Não sei se Schultz tinha isso em mente. Snoop diz, Eu estendi minha mão direita da amizade e ele quase arrancou. Quando somos ofendidos, justa ou injustamente, de uma forma ou de outra pensamos sobre isso, desabafamos sobre a situação. Alguém precisa ouvir nossas reclamações, saber que nós tentamos, fomos ofendidos e etc. Por mais irracional que pareça, temos a necessidade de falar com outras pessoas sobre nossos fracassos, nosso sofrimento, mesmo que tenhamos sido em parte responsáveis por isso. Vemos aqui o papel do mediador. Quais eram suas intenções? Qual é a questão principal aqui? Já a segunda função do mediador, podemos ver aqui no terceiro quadro. Talvez você não devesse estar usando uma luva de hockey. Talvez ele pense que você não confia nele. Isso é o principal. A meu ver, ele está tentando oferecer interpretações diferentes, alargar um pouco a perspectiva de Snoopy, que como podemos ver, é muito limitada. Nesse caso, temos duas coisas ocorrendo simultaneamente. Uma delas é a palavra talvez, que ele usa duas vezes. O conceito do talvez suaviza nossa mensagem. Você estaria disposto a considerar isso? Existiria tal possibilidade? A outra questão que você já mencionou e de forma extremamente precisa. Vejamos essa história pela perspectiva do gato, por um momento. Talvez o gato pense dessa forma. Reparem como talvez o avisa. Isso é uma possibilidade. Então Linus é brilhante aqui. Ou melhor dizendo, Schultz mostra seu gênio na pessoa de Linus nessa situação. Essa dificuldade que pode gerar quebra de confiança de ambos os lados. Com o cachorro acreditando que o gato jogou fora a sua oportunidade e vice-versa. O que você tem a dizer sobre o último quadro? Eu confio, mas a minha mão não. Todos nós racionalizamos, tentamos encontrar um culpado. Se conseguimos encontrar alguém ou alguma coisa para culpar, não precisamos tomar responsabilidade total. Se a culpa é sua, o problema é seu e eu posso te culpar, é a sua responsabilidade modificar-se, não minha. Eu sou perfeito do jeito que sou. Vejam como as coisas simplificam-se quando temos quem culpar. E Snoopy faz isso com frequência. Bota a culpa em diferentes partes do seu corpo. É a forma dele de lidar com a situação. Sigamos adiante e vejamos o que acontece. Linus se mantém em seu papel e encoraja Snoopy. Parece que você demonstrou o verdadeiro espírito natalino. Ao que Snoopy concorda. Mas agora, estamos prontos para uma alternativa. Fizemos a primeira vez, fizemos mal, mas podemos fazer melhor. Mas agora eu acho que você deveria tentar novamente, estender sua mão da amizade para o gato, mas sem a luva de hockey. Então ele olha para Snoopy e pergunta, o que você está fazendo? Ele diz, um jantar de despedida para minha mão. Snoopy está pronto. Temos que dar a ele o crédito por isso. Ele está disposto a aceitar o conselho de seu amigo Linus, ainda que esteja certo de que o resultado não será melhor. Além do que, cachorros gostam de ter o que comer. Então esse é seu jantar de despedida. Linus traz aqui uma mensagem de encorajamento. Há algo em palavras de apoio e encorajamento. Aparentemente, até mesmo a glândula pituitária em nosso cérebro libera certas substâncias químicas quando somos encorajados. quando ouvimos palavras de apoio, palavras boas em relação a nós mesmos. Isso me traz uma sensação de calma, de aceitação. Faz com que eu me sinta bem comigo mesmo. Me traz mais alegria. Eu me sinto melhor. Então, mesmo provavelmente sem saber disso tudo, Linus encoraja. É sempre bom encorajar o próximo, pois isso coloca ele em posição para aceitar o conselho. Agora ele está disposto a ouvir. Ele está aberto para a sabedoria. Desse momento em diante é possível considerar o que ele pode fazer melhor. Encorajamento é uma ferramenta muito poderosa. Então ele diz a Snoopy o que imagina que ele deva fazer. Mas reparem novamente que da mesma forma que ele usa a palavra talvez aqui em cima, a que ele usa, eu acho. Essa é a minha opinião. A decisão é sua. Ao dizer, você deve, a decisão é sua. E o outro pode culpar você. Mas quando você diz, isso é o que eu faria, ou você poderia fazer assim, a decisão ainda é dele. Ele toma responsabilidade pelos seus atos. Toma posse da situação. Para mim, Linus é essa pessoa boa e sábia. Ele sempre está lendo livros. Livros de filosofia. Já aqui ele tem a chance de demonstrar sua sabedoria. Estamos chegando perto. Então, gato, chegou essa época de amor e de paz. Talvez não de muita alegria, mas de amor e de paz, pelo menos. Ele tenta se assegurar de que o gato sabe do que ele está falando. Mesmo sabendo que você me odeia... Isso é muito bom. Mesmo sabendo que você me odeia, eu estendo minha mão da amizade. Ele ainda está de pé no telhado. Seu nariz ainda está empinado. Ele ainda mantém esse ar de superioridade ou nobreza, balançando sua pequena pata. Mas pelo menos ele está na direção correta. Temos que dar crédito a ele por isso. E ele estende a pata. Amanhã, 20 milhões de pessoas lerão isso no jornal. Talvez até mesmo 60 milhões. Como deve ser o último quadro? Imagine que você seja Schultz. O que você desenharia no quadro seguinte que termina essa história? O que você faria? O que você colocaria nesse quadro? Algumas pessoas sugeriam que ele deveria mostrar Snoopy e o gato se abraçando ou se beijando. Nós sabemos que isso seria muito improvável. De repente eles esqueceriam tudo e começariam do zero essa nova relação. Não funciona assim. O que você desenharia? Você quer mandar uma mensagem para a audiência americana. O Natal está chegando. Esse é um momento perfeito para a boa vontade. Para acertar o que está errado. É um ótimo momento para recomeçar. E não apenas durante o feriado, mas construir uma amizade a longo prazo. Schultz aqui deixa uma mensagem para a cultura americana. Essa não é uma história sobre cão e gato, mas uma história sobre pessoas que são diferentes. Pessoas que por alguma razão alienaram-se umas das outras. Seu desejo é deixar uma contribuição para a cultura americana. Uma mensagem de amizade e confiança mútua. Nina, como você faria? Eu desenharia Snoopy e o gato no quadro seguinte e o gato estaria com uma expressão facial semelhante à do Snoopy, pois ele também está com medo. Provavelmente o gato também estaria com sua mão estendida para o Snoopy. Talvez eles concordassem em fazer uma trégua, até mesmo se tornassem amigos. Mas eu imagino que isso não duraria muito. Talvez já na história seguinte tudo esteja como antes. Seria interessante se ambos fizessem esse passo em direção ao outro, embora tenham medo. Muito bom. Embora nunca mostrem o gato, talvez pudéssemos desenhar uma pata se estendendo de fora do quadro em amizade. Você quis dizer algo assim, correto? E você falou sobre a expressão facial. Qual seria a expressão do gato se pudéssemos vê-lo? A mesma expressão de Snoopy, talvez amedrontado, confuso. Sim, muito bom. Isso funcionaria. Seria um passo adiante. Isso seria algo que podemos esperar. Alguém mais gostaria de propor sua versão? A propósito, uma pergunta importante. O aperto de mãos é parte da cultura canina ou é parte da cultura felina? Ou isso é algo comum a ambas? Vocês já viram gatos darem aperto de mão? Inclusive, na cultura ocidental, esse é um dos primeiros truques que ensinamos aos cachorros. Nós estendemos a mão e ele põe a sua pata. Então, os cachorros no ocidente fazem isso. Schultz aqui está abordando uma situação intercultural. Mas nenhum gato faz isso. No ocidente, costumamos dizer que os cachorros te veem como amigos, já os gatos te veem como servos. Então, aqui temos algumas diferenças entre a cultura canina e felina. Igor, quando prestamos atenção nos cachorros e gatos na vida real, vemos que a principal arma do cachorro são seus dentes. Eles usam as patas apenas para segurar a comida no lugar. Já os gatos usam ambos, os dentes e as garras. Então, olhando a situação pela perspectiva do gato, esse gesto poderia ser compreendido como uma ameaça ou um desafio. Muito interessante. Eis aqui o quadro final. Isso é um bastão doce, que as crianças americanas costumam receber muito nessa época do ano. É possível vê-los até mesmo pendurados em árvores de Natal. Então, ele está dando a Snoopy um doce. Esse é um gesto de bondade, um ato positivo. Isso é o gato dizendo que a amizade pode dar um passo à frente. A forma que Schultz escolheu para terminar essa história sobre Snoopy e o gato, eu considero simplesmente brilhante. A confiança se constrói em pequenos passos complementares, pouco a pouco. E se em alguma parte desse processo a confiança se quebra, é importante que uma ou ambas as partes digam Me desculpe, eu não quis fazer isso. Eu não pensei com clareza e cometi um erro. E se nós seguíssemos adiante, valorizando e edificando nosso relacionamento? O que Schultz está dizendo é que grandes relacionamentos são construídos em pequenos passos. Isso significa que às vezes temos que pedir desculpas. Temos que reparar os danos causados, ainda que sem intenção. E na maioria das vezes, a outra pessoa concorda com felicidade em seguir adiante nesse acordo. Algum comentário? Eu gostaria agora de compartilhar uma pequena informação. Há uma pesquisa que foi realizada aproximadamente na época das cruzadas do Billy Graham, que a propósito ainda está vivo, mas não muito bem de saúde. 93% de todas as pessoas que chegam a Cristo, chegam através de relações de confiança. Então, na maioria das vezes, quando alguém vem para uma cruzada do Billy Graham, não é porque ele a conduziu para a fé, mas elas vêm porque alguém em quem elas confiam as leva. Quando alguém se converte durante um culto, é porque alguém em quem essa pessoa confia a levou para lá em primeiro lugar. Então, a confiança é extremamente importante. Já os outros 7% são decorrentes de mídia em massa, literatura e coisas semelhantes. Confiança é importante. O que gera confiança no seu ponto de vista? De acordo com isso, eu me modifico para gerar confiança de acordo com o seu quadro de referências. Permitam-me mostrar mais um desenho sobre o tema como não construir confiança. Esse homem está aprisionado em uma cela e ele tem um amigo que, como podemos ver, está sob o piso cavando um buraco para que ele possa escapar. Aqui está a serra, já o amigo não vemos. Viram só? Isso é o que pode acontecer quando não entendemos o quadro de referências da outra pessoa, o seu contexto. O que gerará confiança do ponto de vista dele? Quando o amigo finalmente terminar o serviço, será uma situação muito interessante. Pois agora, embora ele possa fugir, ele não pode mais correr, pois não tem mais pernas. O principal aqui é o que gerará confiança de acordo com o ponto de vista da outra pessoa. Mesmo querendo ajudar, às vezes podemos causar danos sérios. Por isso, mesmo a ajuda e o serviço devem ser compreendidos como ajuda e serviço do ponto de vista do outro. Há algum comentário? Seus comentários são muito bons, por isso eu não quero perder nenhum. Eu imagino que esse prisioneiro tentaria gritar com o seu amigo que está tentando salvá-lo. Sim, mas ao que parece, nesse caso, isso não ajudaria muito. Podemos ver que ele está preso. Mas é claro, isso é o que qualquer pessoa normal faria. Sasha? Quando lemos 1 Coríntios, vemos que lá existe um dom do Espírito Santo chamado dom da ajuda. E pensamos, o que pode haver de sobrenatural nisso? A ajuda é algo natural. Mas como vimos, a ajuda natural muitas vezes pode causar danos. Por isso, muitas vezes, precisamos desse dom sobrenatural para fazer isso da forma correta. Isso não é uma habilidade humana, é um dom do Espírito Santo para a edificação da igreja. Muito obrigado. E esse é o fim da nossa sessão. Tchau.